Reboladinha Já falei que você me fascina Já falei que você é demais Quando dança rebolando Jogando o bumbum pra trás Já falei que você me fascina Já falei que você é demais Quando dança rebolando Jogando o bumbum pra trás Vai, desce, vai, desce Vai, desce, vai, desce Jogando o bumbum pra trás Vai, desce, vai, desce Vai, desce, vai, desce Vai, desce, vai, desce O bumbum pra trás Dá uma reboladinha Desce aí novinha Hoje eu quero ver você perdendo a linha Dá uma reboladinha Desce aí novinha Hoje eu quero ver você perdendo a linha Dá uma reboladinha Desce aí novinha Hoje eu quero ver você perdendo a linha Dá uma reboladinha Desce aí novinha Hoje eu quero ver você perdendo a linha Já falei que você me fascina Já falei que você é demais Quando dança rebolando Jogando o bumbum pra trás Já falei que você me fascina Já falei que você é demais Quando dança rebolando Jogando o bumbum pra trás Vai, desce, vai, desce Vai, vai, desce Vai, desce, vai, vai, desce Vai, desce Vai jogando o bumbum pra trás Vai, desce Vai, desce Vai, vai, desce Vai, desce Vai, vai, desce Vai, jogando o bumbum pra trás Dá uma reboladinha Hoje eu quero ver você perdendo a linha Dá uma reboladinha Hoje eu quero ver você perdendo a linha Até a próxima Abertura